Oi, crianças, bom dia! Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que a gente comemora no dia 31 de outubro? Eu acho que eu escutei alguém falando Halloween, mas não é não. A gente comemora o dia da Reforma Protestante. E quem vai contar essa história para vocês não sou eu, vai ser a Tia Fernanda. Mas antes a gente precisa saber o que é Reforma e o que é Protestante. Reforma, por exemplo, quando a gente tem na nossa casa, a gente vai reformar a casa, o nosso quarto, a cozinha. Vai deixar com uma cara legal, com uma cara mais bonita, sabe? Mexer, arrumar aquilo que já está feito. E Protestante vem de protesto. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem o direito de reclamar. Seria isso. Fiquem com a Tia Fernanda agora para a historinha. Tchau! Olá! Estou aqui para falar um pouco sobre a nossa igreja. Igreja Luterana ou Igreja Protestante. Por que desse nome? Bem, tudo começa há muito tempo atrás. Onde um monge chamado Lutero, lendo a Bíblia, viu que as pessoas estavam sendo enganadas pela igreja. Porque a igreja dizia que a salvação teria que ser comprada. Mas, lendo a Bíblia, Lutero percebeu que a salvação era de graça. Então, Lutero vendo que as pessoas estavam sendo enganadas, e porque como elas não podiam ler a Bíblia, por estar numa língua que elas não conheciam, ele traduziu a Bíblia e escreveu 95 teses. 95 coisas que ele viu que estavam erradas na igreja e pregou na porta da igreja. E as pessoas, agora podendo ler e entender o que estava escrito na Bíblia, começaram um movimento reclamando, protestando sobre as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja. Por isso desse nome, Igreja Luterana ou Igreja Protestante. Luterana por causa de Lutero e protestante, porque as pessoas começaram a protestar sobre as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja. E elas descobriram que somente pela fé, somente em Jesus Cristo e somente pela graça, é que elas podem ter a vida eterna. E é assim conosco também, que somente pela fé, somente pela graça e somente em Jesus Cristo, é que somente assim vamos ter a vida eterna. Amém?